Vamos falar agora do reajuste do Vale Alimentação que o vereador Flavio Maiorque solicitou em sessão. Coloca na tela a foto dele aí, por gentileza, produção, esse é o Flavio Maiorque. Inclusive, mandar um abraço para ele lá. Flavinho, tamo junto, meu querido. Olha só, gente, o vereador Flavinho, o Luiz Flavio Maiorque, né, Flavinho, como é mais conhecido, na última sessão da Câmara, realizada na última segunda-feira, dia 31, apresentou indicação ao prefeito José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão, solicitando que o Executivo atualize os valores referentes ao benefício denominado como auxílio alimentação, que desde sua criação em 2014 permanece no mesmo valor de R$ 406,00. A contabilidade do Legislativo, que municiou o vereador com informações atualizadas, informa que se a Prefeitura tivesse aplicado a variação inflacionária do período de mais de quatro anos, hoje o valor do benefício estaria em torno aí de R$ 540,00. Criado na gestão do ex-prefeito Pedro Claro, de Oliveira Neto, do PSD, a título de indenização, o benefício representou na época uma complementação salarial. O primeiro artigo da lei prevê reajuste anual do benefício, mas desde então nunca foi atualizado, de acordo com Flavinho Maiorque. Ele espera ainda que a indicação dele sensibilize o prefeito para que seja corrigida essa injustiça, beleza?